Machada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, a entrada dos ministros, como no início... No canto direito, inferior da tela, há uma janela com a intérprete de Libras. ...a sessão plenária do dia, nesta quarta-feira, com a expectativa, como vimos, da retomada do julgamento de ação, que pede a confirmação da lei de São Paulo, que instituiu o dia da Consciência Negra como feriado, celebrado dia 20 de novembro. Já há cinco votos neste processo, que já foi julgado na semana passada. A continuação, portanto, dos votos pode ser encerrado ainda hoje. E nós vamos acompanhar tudo, além dos outros julgamentos, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. A ministra Rosa Weber está sentada ao centro da bancada, em formato da letra U, invertida. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, neste 30 de novembro de 2022. Saúdo, senhores ministros, da senhora ministra Carmem Lúcia, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, Alguns estudantes estão presentes no plenário do STF, sentados nas poltronas cor-de-caramelo. A ministra Rosa Weber os cumprimenta com aceno de cabeça e sorrir. Na forma telepresencial. Antes de submeter, senhores ministros, ata da sessão anterior ao crivo de vossas excelências, quero fazer dois registros. O primeiro é de manifestação de profundo pesar, como ontem já externei na sessão do Conselho Nacional de Justiça, pelo falecimento, na segunda-feira, do querido ministro Gilson Langarudipe, extraordinária figura humana, conhecido pela cordialidade, a simplicidade e senso de humor. Como eu disse ontem no CNJ, as instituições são impessoais, mas são pessoas que fazem as instituições e nelas projetam suas qualidades. Conheci o ministro Gilson Langarudipe ainda nos bancos acadêmicos, na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Ele era um pouco mais velho do que eu e o seu irmão Hamilton, era meu colega de turma. E depois com ele convivi ainda como juiz do trabalho, no Rio Grande do Sul. Na época, ele advogava também perante a Justiça do Trabalho. Posteriormente, ele foi alçado pelo Quinto Constitucional ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mais adiante ao Superior Tribunal de Justiça, onde ficou de 1998 a 2014. quando de sua aposentadoria. Com uma marcante passagem também pelo CNJ, de 2008 a 2009, na condição de Corregedor Nacional de Justiça. Quando ajudou a revolucionar o nosso sistema de justiça, promovendo a produção de conhecimento factual e estatístico sobre as atividades judiciárias. Lembro que o ministro Dippe realizou audiências públicas para ouvir a população de 15 estados sobre o funcionamento do poder judiciário, abrindo as portas da instituição às críticas dos jurisdicionados. E também tomou medidas firmes para equacionar em âmbito nacional, problema sério, advindo da delegação dos serviços notariais e de registro, sem concurso público. Também em 2012, chefiou a Comissão Nacional da Verdade, instituída para passar a limpo as violações de direitos humanos, ocorridas no Brasil entre 1946 e 1988. Ainda entre 2011 e 2013, o ministro Dippe atuou no Tribunal Superior Eleitoral, onde proferiu votos inovadores sobre proteção da liberdade de imprensa e de manifestação. Do ponto de vista jurisdicional, no Superior Tribunal de Justiça, de que ele foi vice-presidente, ficou marcado pela excelência com que conduziu os julgamentos, pelo conhecimento jurídico profundo e pela visão humanista aplicada ao direito penal. Qualidade que lhe valer um convite para presidir a comissão de juristas criada pelo Senado para preparar a reforma do Código Penal, cujos trabalhos se encerraram em 2012, com a apresentação de projeto focado no combate ao crime organizado e na lavagem de dinheiro. Solon, o poeta grego, disse que não há consolo em chorar pela perda de alguém querido, mas é por isso mesmo que choramos. Desde segunda-feira passada, o Poder Judiciário não encontra consolo, porque é impossível consolar-se, mas a saudade ao menos diminui com as justas homenagens que a ele têm sido prestadas. Nossa solidariedade, nosso abraço a toda a família e amigos do ministro Gilson Langarudip. O segundo registro, senhores ministros, senhora ministra, ministro Toffoli, seja bem-vindo, diz com o lançamento nesta sessão da bibliografia, legislação e jurisprudência temática sobre o tema consciência negra, no âmbito das homenagens promovidas por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data, todos sabemos, e a partir do magnífico voto da ministra Carmen Lúcia na última sentada sobre o tema correlato, foi acentuado que o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, é uma data que representa um importante marco para a reflexão sobre a origem do povo brasileiro, os avanços e as futuras ações para erradicar do país qualquer forma de discriminação racial. Nessa linha, celebramos no CNJ, na última sexta-feira, dia 25, o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, firmado inicialmente com o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, e com a adesão subsequente dos demais tribunais brasileiros. É nesse contexto de engajamento do Supremo Tribunal Federal na promoção da equidade racial é que foi produzida esta publicação, com destaque, peço que vossas excelências olhem com atenção, com destaque para a foto da capa, assinada por Sebastião Salgat, que retrata uma mulher do grupo Rimba, em Orutanda, Namíbia, 2005. Agradecimentos especiais ao artista que cedeu gratuitamente os direitos de utilização da obra fotográfica para compor esta iniciativa editorial do Supremo. A obra apresenta conteúdo de doutrina e legislação com o fim de divulgar as fontes de informação que contribuem para a ampliação dos conhecimentos a respeito do tema perante a sociedade. Além disso, há disponibilização de conteúdo jurisprudencial recente e atual para auxílio na compreensão de como essa Corte Suprema e seus órgãos colegiados aplicam as normas constitucionais, processuais e regimentais relacionadas à matéria. Finalmente, a jurisprudência internacional referente a casos que analisam os limites entre a liberdade de expressão e a ofensa racial, os direitos de grupos raciais, bem como a aplicação do princípio da igualdade ante a discriminação em múltiplos aspectos da vida humana. Com essa publicação, o Supremo Tribunal Federal espera contribuir por meio da difusão de conhecimento com a efetiva concretização da igualdade, no caso específico racial, na sociedade brasileira. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão, os senhores ministros... A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Tem pele clara, cabelos castanhos, lisos, longos. Usa a toga preta de mangas largas sobre um blazer branco e uma blusa preta. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a fazer na ata. Nada havendo declarado... A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos, curtos à altura do pescoço. Usa óculos de armação escura com pontinhas puxadas para o alto. Veste a toga preta por cima do blazer preto e blusa preta. Está ao redor do pescoço um lenço estampado, majoritariamente laranja, amarelo e verde. Após os votos dos ministros Carmen Lúcia, relatora, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fucas e Dias Toffoli, que convertiam a apreciação do pleito de medida cautelar em julgamento de mérito, conheciam da arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas quanto o artigo 9 da lei 14.485 de 2007 do município de São Paulo. E na parte conhecida, julgavam procedente o pedido formulado, declarando constitucional esse dispositivo, pelo qual instituído o feriado do dia da consciência negra e dos votos divergentes dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, que não conheciam da ADPF e caso vencido julgavam improcedente o pedido, o julgamento foi suspenso. Plenário, julgação contra leis do município de São Paulo, que instituem o feriado do dia da consciência negra. Muito boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, boa tarde, ministra Carmen Lúcia. O ministro Luiz Roberto Barroso senta-se à direita da mesa em formato da letroua invertida. O ministro Luiz Roberto Barroso é o vice-presidente do STF. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca e gravata laranja. É que uma questão de descumprimento de preceito fundamental contra duas leis do município de São Paulo que instituíram o dia da consciência negra. Uma dessas leis foi revogada e daí a razão pela qual a eminente relatora encaminhou no sentido do conhecimento parcial, porque evidentemente a lei estando revogada já não será o caso de se apreciar a sua inconstitucionalidade. A justificativa aos ilustres advogados que estiveram na tribuna, doutor Paulo André Moreira de Sousa e a senhora subprocuradora-geral, doutora Lindora Maria de Araújo. A justificativa para a ação, para o cabimento da ADPF, seria a existência de ações e decisões judiciais que eram no sentido de considerar formalmente inconstitucional essas leis por entender que a competência legislativa seria da União. Salvo engano meu, esse foi também um entendimento perfilhado por todos os que se manifestaram, perdão, o entendimento de que a competência seria da União, foi um entendimento manifestado por votos dissidentes do ministro André e do ministro Cássio Nunes Marques. De fato, presidente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a instituição de feriados, por sua repercussão sobre o direito do trabalho, seria efetivamente uma competência federal, uma competência legislativa da União. e eu não acho que nós estejamos aqui na linha do encaminhamento da relatora superando esse precedente. O que acho que existe aqui é uma distinção importante a ser feita em relação à regra geral. Eu acho que o Supremo, embora possa reverter os seus próprios precedentes, como regra geral, deve seguir os seus próprios precedentes, a menos que existam circunstâncias fáticas ou jurídicas, no caso concreto, que possam justificar essa mudança de entendimento ou a diferenciação em relação ao precedente que existe. Aqui acho que nós não estamos superando um precedente, mas fazendo uma diferenciação que considero muito importante. Qual é a distinção? É a maneira como a questão do racismo e como a questão da cultura afro-brasileira é tratada pela própria Constituição com um destaque diferenciado. A Constituição brasileira, ela genericamente consagra como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3, no artigo 2º, 4º, como objetivo fundamental... Em pauta, a DPF 634, requerente, CNTM, plenário de julgação contra leis do município de São Paulo, que institui um feriado do Dia da Consciência Negra. Ele fala que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Não é difícil perceber que a Constituição brasileira reiteradamente fala na questão da igualdade. E há uma razão específica para isso. Freudianamente, o desejo é a falta. E, portanto, a Constituição precisa repetir isso muitas vezes, porque esse tem sido um problema histórico, atávico, na formação brasileira. Por essa razão, presidente, nós, aqui no Supremo, já temos chancelado em oportunidades diversas a validade das ações afirmativas. Fizemos isso no caso do acesso às universidades, às universidades públicas e do Prouni, no acordo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Fizemos isso na questão do acesso aos cargos públicos com reserva de vagas no concurso, num processo da minha relatoria. O Supremo tem chancelado as ações afirmativas, eu assim penso, por três razões essenciais, que também nos levaram, no Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a minha presidência, mas com a companhia boa, excepcional, dos ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, a também estabelecermos um direcionamento de verbas mínimas para as campanhas políticas de pessoas negras. Todas essas ações afirmativas, elas se fundaram em, eu penso, três premissas importantes. A primeira, a existência de uma dívida histórica, talvez impagável em relação às pessoas de origem africana, pela escravização a que foram submetidos, trazidos à força para o Brasil. Em segundo lugar, pelo racismo estrutural que decorreu da maneira absolutamente irresponsável com que se deu a abolição da escravização, sem nenhum esforço de integração dessas pessoas à sociedade. Ainda recentemente li que nem mesmo o acesso às escolas públicas era assegurado a essas pessoas, porque ali era um espaço privativo das pessoas brancas. Portanto, a marginalização e a subalternidade não foram frutos do acaso, mas de posturas adotadas pela sociedade e pelo Estado brasileiro. Pois não, ministro Toffoli? Me permite uma parte? Sempre. Luiz Roberto Barroso. Alô? Som? Agora sim. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimentando... O ministro Dias Toffoli senta-se à direita, ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso. ...que no século XIX, quando o movimento abolicionista se aproximava do seu sucesso... O ministro Dias Toffoli tem pele clara, cabelos, barba e bigode grisalhos. É levemente calvo, no topo da cabeça. Usa a toga preta por cima do terno preto, camisa, xandrez, branca e preta, gravata escura. Livre e não havia distinção de letrado e de iletrado. Quando a V. Exª tocou no assunto do não acesso à escola pública, por parte dos negros, tem a ver também com uma possibilidade de acesso ao poder político democrático. Porque, em 1881, se aprovou a Lei Saraiva. E a Lei Saraiva, que, embora tenha sido saudada como uma lei que tenha abolido o chamado colégio eleitoral ou a eleição indireta, censitária, ela trouxe a necessidade de ser eleitor que o homem livre fosse letrado. E, com isso, acabou-se de número de eleitores que, até 1880, era de 10% da população brasileira. Em 1880, a partir de 1881, passou a ser 3% da população brasileira. Muito importante a observação do ministro Toff, lembrando, ainda no domínio eleitoral, que as mulheres não votavam nessa época, que excluia 50% da população, e os analfabetos também não votavam, que ia outro tanto. E o voto ao analfabeto só foi dado em razão da Emenda 26, à Constituição de 67, proposta de emenda constitucional encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente José Sarney, que retornou em 1985 a possibilidade do analfabeto votar. E isso mudou o nosso país. Obrigado pela intervenção, ministro Toff. Mas, dizia eu, então, presidente, nós legitimamos ao longo do tempo as ações afirmativas... Ministro Barroso. ...pela dívida histórica em relação à escravização... Plenário-julgação contra leis do município de São Paulo, que institui em feriado do Dia da Consciência Negra. ...que resultaram da não integração dos ex-escravos à sociedade, inclusive e sobretudo pela via da educação, e também por um elemento que eu considero muito importante, presidente, que é o imperativo de se criarem símbolos de sucesso negros, símbolos de sucesso de origem africana, que sirvam de motivação e de inspiração para o imenso percentual de pessoas que assumem e que se identificam com essa formação étnica, assim, digamos. Sem mencionar que se cerca de 50% da população, 50% da população se considera preta ou parda, a ampliação de acesso e de possibilidades e de reconhecimento a essas pessoas tem o potencial de dobrar o PIB do país. Simplesmente dando a elas as oportunidades que não tiveram. De modo que, se não fosse por humanismo, poderia ser por interesse a incorporação imperativa dessa ampla parcela da população ao reconhecimento e ao acesso aos bens civilizatórios e de consumo. Portanto, o Supremo, a Constituição trata diferenciadamente a questão da comunidade negra e o Supremo também trata, na sua linha interpretativa, de maneira diferenciada por reconhecer a constitucionalidade das ações afirmativas. E, nesse caso específico, presidente Jacamento, para o fim, não tem necessidade de me alongar aqui, há normas constitucionais específicas que, a meu ver, também legitimam esta, digamos, exceção à regra geral de que os feriados são federais, no caso da Lei Municipal do Dia da Consciência Negra. É que a cultura negra, sua história e suas lutas são fatos constitutivos da história brasileira e sua preservação é competência comum dos três níveis de governo, de acordo com o artigo 23, inciso 3, da Constituição. Segundo lugar, o município, pelo artigo 30, inciso 1, tem competência para promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. E a população negra teve um papel muito importante na construção do município de São Paulo, como teve quase que no Brasil inteiro. E muitas outras comunidades tiveram uma presença negra marcante. E, portanto, é importante lembrar que, em um país que tem feriado para quase tudo, não existe um feriado para reverenciar a consciência negra. O próprio Dia de Zumbi não é considerado um feriado nacional. De modo que eu acho que nós estamos diante de uma hipótese em que o distinguishing se impõe. Lembrando, por fim, o artigo 215, parágrafo 1º da Constituição, que é citado no voto da ministra Carmen Lúcia. E esse artigo 215, ele, no parágrafo 1º, diz que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras. E, no parágrafo 2º, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Essa lei, como regra, será uma lei federal, mas aqui, como exceção, admite-se que possa ser uma lei municipal. Eu, portanto, presidente, estou acompanhando a relatora para conhecer parcialmente da ação, acompanhar e cumprimentar a relatora pelo voto. Eu conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, eu julgo procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 9º da Lei 14.485, de 2007, do município de São Paulo, tendo como tese subjacente ao julgamento é o seguinte, é constitucional a instituição de feriado municipal para comemoração do Dia da Consciência Negra. É como voto, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso e colho agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski. A senhora me deu a palavra, senhora presidente. Muito obrigado. Cumprimento a vossa excelência. O ministro Ricardo Lewandowski senta-se à ponta mais interna da mesa em formato da letra 1 invertida, ao lado direito. Peço licença para não lê-lo, até porque os votos que me precederam cabelos grisalhos é levemente cálculo na parte superior, usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca e gravata azul. Eu vou pedir vênia a divergência e acompanhar a evidente relatora. A DPF 634, requerente CNTM, plenário, julgação contra leis do município de São Paulo que instituem o feriado do Dia da Consciência Negra. Estou sublinhando aqui, senhora presidente, que além destas questões que já foram, portanto, ventiladas, este dispositivo da lei local, ela homenageia também o direito ao lazer. O direito ao lazer, senhora presidente, eminentes pares, que se encontra expressamente estampado no artigo 6º cap da nossa Constituição, no artigo 217, parágrafo 3º, e artigo 227. E todos esses artigos referem-se ao direito ao lazer como sendo um dever do Estado. E aí, compreendido o Estado como um gênero, pelo menos na nossa federação, compreendendo os três níveis político-administrativos da nossa federação. E esse dispositivo também, senhora presidente, homenageia o direito à cultura, o acesso aos bens culturais, que se encontra também consignado no artigo 216 da nossa Constituição, com a mesma dicção, compete ao Estado, é dever do Estado. Portanto, o município agiu, como já foi dito aqui, integralmente dentro da sua competência constitucional ao estabelecer este feriado local, que é um feriado muito importante, que homenageia a consciência negra, é um momento de reflexão sobre o tema, está, portanto, dentro das competências do município, como eu disse, não desbordou dos lindes constitucionais, é o mesmo entendimento, senhora presidente, que se aplica aos feriados em comemoração aos santos padroeiros das cidades, sempre em conformidade com os interesses das distintas localidades e reconhecendo-se, então, na medida que nós placitamos ou referendamos este entendimento quanto à constitucionalidade do artigo 9º da Lei 14.485, nós homenageamos a importância que a Constituição assegura a este ente federado, qual seja o município. Bom, senhor presidente, eu faço várias considerações, peço vênia para não verticalizá-los e termino assentando que conheço parcialmente a ação, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do dispositivo atacado, ao qual fiz referência a pouco. É como voto. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski e passo agora a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para que profira seu voto. Boa tarde, presidente. O ministro Gilmar Mendes senta-se à ponta mais interna da bancada, em formato da letrão invertida, à esquerda. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, tem sobrancelhas volumosas e grisalhas, usa óculos de armação escura, quadrado, veste a toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata azul. Plenário de julgação contra leis do município de São Paulo, que institui um feriado do Dia da Consciência Negra. 5 de 2007, 13.707 de 2004, no município de São Paulo, que criaram o Dia da Consciência Negra naquela localidade. O tema em debate não é novo nesta corte. O plenário do Supremo já enfrentou, inclusive, em sede de controle concentrado, controvérsas envolvendo o alcance da competência legislativa municipal para instituir feriados locais. Não desconheço também que este tribunal tenha emprestado significado maior a necessidade de uniformização da matéria, enquadrando a criação de feriados no campo do direito do trabalho, considerando sua implicação na relação de emprego. Foi o que decidiu a corte no julgamento da ADI 4820, da relatoria do ministro Dias Toffoli e na ADI 3940 de minha relatoria. Penso que essa jurisprudência, todavia, presidente, deve ser revisitada por este colegiado, se não para a reversão do entendimento, ao menos que seja possível efetuar a distinção do precedente no caso concreto, de modo a assegurar que o exercício da competência legislativa da União desenvolva-se em consonância com a Constituição Federal. Compreendo as razões que levaram este tribunal a enquadrar o tema no âmbito do direito do trabalho, a instituição de feriados efetivamente apresenta reflexos importantes no mercado de trabalho e seu exercício limitado por autoridades locais pode mostrar-se desarrasoado, exigindo em alguma medida o equacionamento de interesses em conflito, o que se fez em detrimento da autonomia local. Todavia, a leitura que aborda a criação de feriados apenas sob o ângulo do direito do trabalho é, em determinadas circunstâncias, demasiadamente reducionista. Os feriados desempenham função simbólica e importante no imaginário social, exaltando valores e convidando os cidadãos à reflexão sobre lutas sociais e marcos históricos. É o que ocorre por exemplo com os feriados nacionais de 1º de maio, dia do trabalho, 7 de setembro, dia da independência, 15 de novembro, proclamação da república. Não se trata apenas da suspensão da jornada do trabalho, mas sim da promoção de valores essenciais à convivência cívica e ao Estado democrático de direito. E é natural em uma federação que os entes regionais e locais também identifiquem esses valores e datas, delimitando-os a partir de suas vivências coletivas. Nesse contexto, o legislador federal, ao editar a lei de 9.093 e 95, não captou esse movimento em sua integralidade, limitou-se a reconhecer as datas alusivas à criação de estados e municípios, restringindo as celebrações locais a quatro feriados religiosos. No que se argumentou até aqui, não é difícil perceber que as datas marcantes para as comunidades locais não são apenas religiosas, o que, aliás, tampouco seria possível a partir da necessária perspectiva laica, envolvendo também momentos políticos e sociais marcantes de sua história. Basta observar que, a rigor, a lei federal não contempla datas especiais para entes federativos, como a Revolução Farroupilha, a excelência de 20 de setembro, a Revolução Constitucionalista de 32, 9 de julho, feriados nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, respectivamente. Se é necessário que a interpretação da competência legislativa dos entes federativos para a criação de feriados contemple esses aspectos importantes do tema, de modo a evitar que o exercício da competência privativa da União no âmbito do direito de trabalho não tolhe iniciativas que busquem promover marcos históricos e valores constitucionais. Em síntese, há que se reservar certa margem interpretativa que permita, ainda dentro da jurisprudência centrípeta do Supremo sobre o tema, que circunstâncias específicas possam ser diferenciadas e validadas. Penso que estamos diante da situação que impõe a distinção em relação à jurisprudência desta Corte. com efeito, as leis municipais impugnadas nestes autos criaram o Dia da Consciência Negra. A data busca promover a reflexão sobre o racismo e a conscientização das lutas do povo negro contra as desigualdades decorrentes do modelo escravagista no país, bem como para celebrar a importância cultural, religiosa e econômica da população negra para a formação do Brasil contemporâneo, depois que foi assentuado no voto da iminente relatora e também dos que a seguiram. O Supremo reconheceu no julgamento da ADC 41, relatou o ministro Roberto Barroso, a necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. É inequívoca, portanto, a relevância da data na promoção de valores e objetivos fundamentais preconizados pela Constituição de 88. O artigo 3º, inciso 4º, estabelece que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, co, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O capítulo do artigo 5º prevê ainda que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Convém salientar neste ponto que não apenas a Constituição Federal, mas também as convenções internacionais a que aderir o Estado brasileiro impõem o dever de combater todas as formas de discriminação racial, reportam especialmente a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e a Convenção interamericana contra racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância e transcrevo. E digo, esses preceitos constitucionais e do direito internacional, a par de regerem as relações entre particulares e dos cidadãos com o Estado, impõem às autoridades públicas o dever de elaborar e executar políticas públicas que concretizem esses valores, inclusive mediante a educação e conscientização da população. E a formalização de datas comemorativas e feriados é um dos principais instrumentos à disposição dos Estados para alcançar esse objetivo. Assim, a Lei Municipal impugnada nesta aguição busca implementar obrigações constitucionais e internacionais do Estado brasileiro, mostrando-se integralmente e concentrânea com o plexo de normas que balizam a atividade legislativa dos entes federativos. A bem da verdade causa espécie que a União não tenha legislado no sentido de transformar em feriado nacional data comemorativa positivada em mais de mil municípios e cinco Estados. A inércia do ente central não pode implicar a rejeição de iniciativas locais que buscam justamente concretizar os objetivos fundamentais da República federativa do Brasil. Por isso, presidente, estou acompanhando o brilhante voto proferido pela eminente relatora e julgo também procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do artigo 9º da lei 14.485 de 2007 do município de São Paulo. É o meu voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e agora cabe-me votar. Eu poderia limitar-me a elogiando o voto, como já disse belíssimo, da ministra Carmen Lúcia, subscrever as razões de sua excelência quanto ao distinguish que efetou para efeito de compreender constitucional a lei do município de estado de São Paulo que instituiu como tal o dia da consciência negra. Mas eu me permito até porque ministra Rosa Weber. Encerrando hoje o mês da consciência negra em reforço a essa a toda esse movimento no sentido da igualdade racial. Eu me permito sublinhar ainda que, repito, de forma desnecessária tamanha a profundidade dos votos todos que me precederam inclusive dos dois votos divergentes porque tanto o ministro André Mendonça quanto o ministro Luiz Marques sublinharam a importância da data em termos inclusive culturais para o Brasil. Mas eu me permito e até porque vou falar um pouquinho da minha terra do Rio Grande e dos gaúchos só em focar nesse específico ponto e de uma forma bastante breve algumas razões que eu alinho a tudo quanto já foi dito mas acompanhando o voto da iminente relatora. Então eu só relembro aqui que o Dia Nacional da Consciência Alegra se celebra em 20 de novembro se faz em homenagem à data do falecimento de Zumbi dos Palmares liderança negra do Quilombo dos Palmares símbolo de luta resistência e sobretudo de liberdade de organização sociopolítica própria com a ocupação de espaços por negros livres. O Quilombo dos Palmares todos sabemos localizou-se na Serra da Barriga na região do sertão alagoano e abrigou escravizados que em fuga obtiveram ali a liberdade tão almejada. explica Itã Cruz historiador da Universidade Federal da Bahia que o marco fixado no dia 20 de novembro surgiu como uma alternativa às comemorações do 13 de maio para um grupo de jovens negros gaúchos que compuseram o grupo Palmares de Porto Alegre Rio Grande do Sul no começo da década de 1970. A ideia era celebrar a consciência negra no dia em que Zumbi uma emblemática liderança preta do Brasil colônia foi assassinado por aspirar uma sociedade independente do domínio branco europeu. Já o advogado Antônio Carlos Cortes um dos fundadores do grupo Palmares assevera aspas para os gaúchos já passava da hora de romper com a ideia de liberdade concedida substituindo-a por uma concepção de liberdade conquistada já que segundo afirma aspas a lei áurea assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1988 foi uma abolição incompleta pois não garantiu assistência ou apoio governamental para o acesso a terras educação e trabalho a mulheres e homens antes escravizados o que foi agora nessa sessão inclusive salientado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso prosseguiu dizendo que em uma análise de aspectos culturais e religiosos Manoelita Hermes que é a nossa assessora-chefe da Secretaria de Altos Estudos Pesquisas e Gestão da Informação e Júlio César Soares da Silva ao se historiador ao se debruçarem sobre a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos localizada em Salvador construída durante os séculos 18 e 19 por negros escravizados com a simbologia de uma capela com duas torres signo de grande importância à época enfatizam que a religião foi um dos aspectos do encontro entre a cultura negra africana e a cultura branca europeia para o africano ela representou a possibilidade de abertura na estrutura social montada pelo colonizador branco através da qual percebia a perspectiva de manter seus valores culturais e conclui quanto ao momento presente que há mais de um século da formal abolição da escravidão no país a premente necessidade de conciliar as agruras de um passado escravagista e colonial com uma sociedade que não absorveu a lição de pavimentar um caminho de igualdade material para os negros isso porque a abolição foi consumada sem a efetivação de um projeto de acolhida e de inserção dos escravizados na estrutura social lançados a própria sorte não houve acesso aos direitos fundamentais e tampouco o abraço institucional que os garantisse desse modo delineou-se uma clara deficiência democrática e não existiu pois uma efetiva abolição ou melhor uma democracia da abolição fecho aspas e aí eu concluo que desse modo o dia nacional da consciência negra representa a construção de uma virada histórica com foco não no aspecto negativo referente ao regime escravocrata que macula o passado brasileiro mas sim no traço positivo referente a liberdade inclusive religiosa a força a liderança a resistência a resiliência a cultura e a superação das adversidades que foram duramente impingidas aos negros características que atravessam a negritude brasileira a ser veementemente celebrada em todo o território em pauta DPF 634 requerente CNTM plenário julgação contra leis do município de São Paulo que instituem o feriado do dia da consciência negra especificamente com relação a esse ponto também no meu voto escrito eu abordo a possibilidade de considerarmos o dia da consciência negra como um feriado de índole religiosa para a própria cultura africana e nessa medida nós poderíamos entender na lei municipal de São Paulo a data como o quarto feriado religioso que se autoriza sejam definidos pelos entes municipais embora na lei haja menção a cinco na verdade um deles estando abrangido por força de lei supervenente não a lei municipal mas por legislação supervenente a própria lei que definiu a possibilidade de quatro feriados religiosos escolhidos por município diante de um desses feriados que no caso é a sexta-feira da paixão já ser um feriado nacional ainda que religioso haveria também por esse enfoque a possibilidade de considerar e já reputar por si só constitucional a lei municipal paulista mas fica no meu voto escrito que eu juntarei os autos e eu proclamo o resultado que o tribunal por maioria conheceu em parte em primeiro lugar por unanimidade converteu apreciação do pleito de medida cautelar em julgamento de mérito e por maioria conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental apenas quanto ao artigo 9 da lei 4.485 de 2007 do município de São Paulo e na parte conhecida julgou procedente o pedido formulado declarando constitucional esse dispositivo pelo qual institui do feriado do dia da consciência negra vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques que não conheciam da DPF e caso conhecida julgavam improcedente o pedido julgamento encerrado senhores ministros eu proponho agora temos tempo que passemos ao exame do habeas corpus 166.373 que eu apregou onde nos resta apenas a definição da tese então chama julgamento em continuidade ao habeas corpus 166.373 procedente do Paraná sob a relatoria do ministro Edson Fachin em que paciente Márcio de Almeida Ferreira impetrante Marcos Vidal de Freitas Cris uma na verdade esse julgamento já foi encerrado eu ministro Edson Fachin eu ia passar a palavra a vossa excelência mas também eu posso proceder a leitura assim facilitamos pelo menos num primeiro momento o trabalho e logo após passo a palavra a vossa excelência como vossa excelência bem entender presidente assim está de bom tamanho muito obrigado agradeço ministro Edson Fachin e procedo aqui a leitura do que consta da nossa certidão de julgamento o tribunal por maioria concedeu a ordem de habeas corpus para anular a decisão do juízo de primeiro grau determinando-se o retorno dos autos a fase de alegações finais a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva ministra Rosa Weber presidente do STF depois o delator e por fim o delatado nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes redator para o acórdão vencidos os ministros Edson Fachin relator Luiz Roberto Barroso Luiz Fux STF fixa tese para orientar instâncias do judiciário em decisões sobre prazo de apresentação das razões finais por correus colaboradores e não colaboradores tese em relação ao tema discutido e votado neste habeas corpus já julgado vencidos os ministros Alexandre de Moraes Ricardo Lewandowski e Marco Aurério em seguida o julgamento foi suspenso para fixação de tese em assentada posterior então a palavra agora sim ministro Luiz Edson Fachin para vossa excelência se quiser fazer alguma observação ou complementação enfim um encaminhamento que julgar mais adequado muito obrigado senhora presidente com o rio de vossa excelência o ministro Edson Fachin senta-se à esquerda na bancada em formato da letra 1 invertida ele tem pele clara cabelos e bigode grisalhos é calvo na parte superior usa óculos de armação metálica leve quadrada veste a toga preta por cima do terno azul marinho camisa branca gravata azul escura posicionou submetido o mérito ao julgamento nesse plenário restei vencido na companhia de eminentes colegas prevalecendo o voto primeiro divergente lançado do ministro Alexandre Moraes que se tornou portanto redator para o acordo naquela sentada presidida pelo eminente ministro Dias Toffoli propôs-se a fixação de uma tese restou debatida esta possibilidade e a tese sobre a fixação da tese restou vencedora vencido aliás por por registro o eminente ministro redator para o acordo nada obstante vencido na sentada de hoje embora conste meu nome como relator a rigor a palavra é de sua excelência o eminente ministro Alexandre Moraes que embora vencido traz tese que se alinha com a fixação majoritária do conteúdo que foi desatado quanto ao mesmo então senhor presidente era desnecessária minha intervenção faço apenas esse transcurso almejando que do ponto de vista formal concluído esse julgamento consta inclusive nas anotações respectivas que sua excelência redator para o acordo que ainda não se fez porque o julgamento não acabou por isso continua formalmente sob minha relatoria muito obrigado a sua excelência muito obrigada ministro José Edson Fachin sempre é muito bom ouvi-lo na verdade o ministro Alexandre de Moraes foi o apresentou o primeiro voto que saiu vencedor sua excelência ficou vencido apenas quanto a tese de que não de que não deveria ser fixada uma tese mas em termos de conteúdo abre as corpos a posição do ministro Alexandre de Moraes terminou majoritária e por isso eu passo a palavra a sua excelência que propõe então a tese obrigado presidente cumprimento vossa excelência ministra Rosa Weber cumprimento a ministra Carmen Lúcia o ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada presidente como vossa excelência recordou e o ministro Edson Fachin aqui foram discutindo a questão da ordem da apresentação do judiciário em decisões sobre o prazo de apresentação das razões finais por correus colaboradores e não colaboradores o ministro Alexandre de Moraes tem pele clara completamente calvo usa toga preta por cima do terno preto camisa branca e gravata vermelha também ficou definido isso foi objeto de um debate importante também foi definido é que a não observância dessa sequência acarretaria nulidade desde que tivesse ocorrido o pedido do réu ou seja os processos em que a defesa não solicitou falar por último esses processos ficam decididos que seriam absolutamente válidos nos processos em que ela solicitou falar após o colaborador ou o delator e isso não foi definido aí sim haveria nulidade acho que é importante esse corte porque isso foi muito discutido nos debates levando em conta esses dois pontos importantes eu sugiro a fixação da segunda seguinte tese que inclusive já passei a todos os colegas havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado os réus tem o direito de apresentar suas elegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade é a proposta presidente senhor presidente peço a palavra pois não senhor presidente renovo meus cumprimentos a todos e agora especialmente ao relator e ao ministro ministro Ricardo Lewandowski eu recebi antecipadamente a proposta de tese de sua excelência e hoje examinando-a logo de manhã eu tive uma certa dúvida e acredito que há aqui uma expressão que pode levar a uma certa ambiguidade e que eu proporia com devido respeito com a devida vênia a sua ablação eu aqui nós estamos dizendo o seguinte havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado os réus tem o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade esta expressão no momento processual adequado a mim me parece que pode causar uma certa perplexidade e levar a uma certa discricionalidade do juiz em determinar qual seria o momento adequado ou nós retiramos essa expressão e me parece que não teríamos prejuízo nenhum ou então faríamos referência ao dispositivo do CPP do Código de Processo Penal que trata das alegações finais então eu penso que se nós redigíssemos a tese simplesmente dizendo o seguinte havendo pedido expresso da defesa vírgula os réus tem o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade tiraríamos então esse momento de processão adequado salvo melhor juízo permite presidente na verdade essa foi a grande discussão após o julgamento porque fixada a tese se agora o réu já em sede recursal pedir essa nulidade não é nulidade mais então o momento processual adequado ministro Alexandre de Moraes o juiz abre o prazo para alegações finais ele deve se manifestar olha eu só vou falar e peço para me manifestar após o delator o que foi muito discutido foi exatamente evitar nulidades em todos os casos em que o réu não pediu nem ele próprio pediu o seu advogado não pediu então não poderia arguir agora é um prejuízo não existente eu concordo com esse aspecto da venda e acho que perfeitamente pois não acho que nós estamos de acordo ministro Luiz Roberto Barroso abertura para as alegações exatamente então eu acho que resolveria o problema suscitado pelo ministro levando se nós colocássemos entre parênteses aqui o artigo artigo tal e aí estava resolvido havendo pois é havendo pedido expressa da defesa os réus tem direito no momento entre parênteses o dispositivo do CPP ou na forma do artigo X do CPP que se não me engano é o 403 parágrafo terceiro para alguém souber qual é o artigo a gente agradece 403 não sei o ministro Ricardo que está agora eu sou sem o CPP exatamente colocaremos o 403 parágrafo 403 não havendo requerimento de diligência ou sendo indeferida serão oferecidas as alegações finais orais por 20 minutos pela acusação prorrogáveis por mais 10 tal não não é o 403 403 parágrafo terceiro parágrafo terceiro vai o juiz poderá considerar eu acho que o 403 como um todo porque mesmo oralmente também deve ser após o colaborador então colocaremos o 403 perfeito assim não teríamos dúvida nenhuma quanto ao momento adequado que é o momento previsto na legislação processual penal ficaria assim ministro levonowski havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado CPP artigo 403 os réus terão o direito de apresentar suas elegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade de acordo também de acordo todos de acordo senhora presidente de acordo nesse caso eu fiquei vencido parcialmente quanto a aplicação retroativa desse entendimento mas estou de pleno acordo com a tese e acho que é muito importante nós fixarmos a tese acho que o tribunal fez bem porque serve de orientação para todos os tribunais e vamos evitar uma enxurrada de nulidades na linha do que vossa excelência defendeu hoje na brilhante manifestação no nosso encontro sobre precedentes ministro Luiz Roberto sustentou a importância da tese da fixação de tese estamos aqui no habeas corpus a fixar a tese e até citei vossa excelência Luiz Gilmar porque esse é um caso que vai muito ao encontro do que vossa excelência sustenta que é tornar as decisões mesmo em processos subjetivos em alguma medida pelo menos vinculantes e aqui ao fixarmos a tese é o que nós estamos fazendo em matéria de questões formais isso tem uma enorme repercussão já discutimos aqui por exemplo um habeas corpus sobre a progressão de regime no qual declaramos a inconstitucionalidade da impossibilidade de progressão nos crimes hediondos eu me lembro que encerrada a sessão encerrado o julgamento o tribunal houve por bem mandar aplicar de forma genérica autorizando que cada ministro Gilmar Mendes fizesse essa aplicação individualizada portanto era uma orientação até porque todos nós acumulávamos um número significativo de processos tratando do mesmo tema então acho que é fundamental que a gente avance como tem também um ponto até recentemente eu fiz uma adaptação acho que um voto do ministro Barroso no sentido hoje perde um pouco de relevância de não distinguir para os fins gerais a declaração de inconstitucionalidade posta em processo com repercussão geral daquilo outros em que declaramos inconstitucional embora sem que o processo tenha sido reconhecido como de repercussão geral a mim me parece que se o plenário do Supremo declara a inconstitucionalidade de uma dada lei isso é suficiente tolita quest para todos os fins obrigado senhor presidente vossa silência me permite eu aqui eu estava observando e a dúvida também que remanesceu nós temos nos tribunais superiores uma lei específica que trata da tramitação dos processos penais e outros procedimentos também que é a lei 8038 e a lei 8038 se refere também a um prazo de alegações finais em pauta habeas corpus número 166373 Márcio de Almeida Ferreira contra STJ STF fixa tese para orientar instâncias do judiciário em decisões sobre prazo de apresentação das razões finais por correus colaboradores e não colaboradores 15 dias alegações escritas isso a meu ver corresponde às alegações finais no código processo penal que rege o procedimento nas instâncias inferiores da justiça eu não sei se deveríamos fazer também referência a este artigo da nossa lei especial ministro ministro nunes marques era uma lembrança semelhante a que vossa excelência fez duas expressões chamaram a atenção a primeira já foi já foi solvida em relação ao momento processual adequado a outra é a necessidade de um pedido expresso e eu entendo a justificativa desse pedido expresso com olhos no passado à vista de processos em curso e em fase avançada para se evitar uma enxurrada de nulidades que não seria razoável no entanto nós não podemos esquecer que a lei que define organização criminosa dispõe sobre investigação criminal e obtenção de provas que a 2850 2013 ela sofreu uma alteração em 24 de dezembro de 2019 praticamente no ano 2020 no parágrafo 10a do artigo 4º que diz em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou então com vistas no futuro a nossa decisão quando ela menciona pedido expresso ela termina limitando um direito já posto a partir de 24 de dezembro 2019 que garante independentemente de haver ou não pedido expresso que o réu delatado fale por último então a minha preocupação é essa sem de forma alguma afastar a preocupação já bem colocada pelo ministro Tatiana de Moraes que eu comungo também olhando o passado eu acho que antes dessa legislação como não havia previsão aí sim nós deveríamos adotar o pedido expresso a partir de então a lei que cuida desse rito especificamente das das colaborações premiadas ela já já garante ao réu delatado o direito de falar após o delator e nessa mesma fase colocada pelo ministro Ricardo Lewandowski a minha preocupação é a partir de então ainda assim exigir um pedido expresso quando a lei a lei lhe garante esse direito eu acho que o problemático aqui é que sem pedido expresso ministro Luiz Roberto Barroso acaba podendo pedir a qualquer tempo e aí pode pedir não pede no momento certo espera a sentença e depois pede nulidade e portanto eu acho que há um risco grande de nós termos a enxurrada de pedidos de nulidade que a gente quer evitar eu entendo a preocupação do ministro Cássio porque ele disse é um direito subjetivo não deveria ter estar sujeito a pedido expresso mas no fundo o mais importante aqui é estabelecer um momento até o qual se pode pedir sob pena de você poder anular a qualquer momento o processo pedido venha entendendo a posição do ministro Cássio mas aí eu estou conjugando com a sugestão do ministro Lewandowski do pedido ficar limitado ao prazo imediatamente posterior ao que foi concedido ao réu que o delatou não pode ser a qualquer momento depois do proferimento da sentença já em fase recursal a minha preocupação também é essa que hoje apareça um pedido em um processo de tramitação numa corte superior que deseja essa anulidade mas eu só lembro que esse direito passou a existir a partir de 24 dezembro de 2019 então poderíamos fazer mas veja aberto o prazo para as alegações finais ele entra nos autos e diz eu quero falar depois exatamente mas ele já tem esse direito hoje então os colegas me permitem pois não ministro esse é um dos dilemas da metodologia da fixação das teses cuja metodologia é extremamente importante e creio que no fundamental todos estamos de acordo é que no momento de fixar a tese se reabrir o debate nós voltamos a apreciar o mérito do que foi deliberado é preciso guardar uma simetria entre o conteúdo da tese e o conteúdo que foi deliberado a distinção ao caso julgado ao conteúdo do julgamento o que o ministro Castro traz a golação é um tema relevante mas isso não foi tratado no desate do mérito a tese tal como formulada ela é fiel portanto cumpre o desígnio de lealdade com o que foi discutido e o que foi deliberado se ela se apresentar insuficiente para casos outros certamente esse tema voltará aqui em algum modo ou forma e nós voltaremos a deliberar porque se este tema for posto a discussão a tese aí eu peço a palavra para retomar o meu voto veja bem minimamente serve pelo menos para demonstrar o seguinte a partir de um determinado momento ministro Nunes Marques que foi a a nova redação dada ao parágrafo 10a do artigo 4 da lei 2850 a partir de 24 de dezembro de 2019 esse direito passou a ser um direito subjetivo então como estamos tratando aqui de tese fixando essa tese nós estaríamos por via oblíquo e não diretamente abordando fazendo a negativa de vigência permite presidente eu também aqui concordo plenamente ministro Alexandre de Moraes nós poderemos ir mais além poderemos entrar na questão mesmo com a nova fixação da lei se o juiz não observou isso mas não ocorreu nenhum prejuízo também não é nulidade então se nós não ficarmos no que foi discutido e eu lembro que nós debatemos isso amplamente se nós não ficarmos no que foi discutido daí não é uma tese daí nós vamos virar um código senhora presidente primeiro saudando o excelente e os demais integrantes ministério público e os alunos presentes o código de processo civil ele inaugurou essa nova metodologia da jurisprudência estável do presidente nessa ocasião nós estabelecemos que quando o juiz não aplicar o precedente ele tem de justificar que não é relativo a um caso que deu em sejo ao precedente por isso que existe o instituto do distinguo da distinção da superação então a regra na fixação do precedente é o precedente aplicável a casos análogos ao caso julgado então pedindo todas as vendas ao ministro Nunes Marques eu acho que é importante o tribunal ser minimalista porque senão a gente vai abrir aí uma chance para a anulação de inúmeros processos é claro que a lei todo mundo conhece até porque ministro Foucas esse julgamento ocorreu em momento anterior à lei que veio em 24 de dezembro de 2019 as nossas decisões foram tomadas em 25 de setembro 26 de setembro e 2 de outubro de 2019 e com relação a esta decisão que se segmentou foi tomada nesses três segmentos é que estamos estabelecendo a tese mas a tese está sendo fixada hoje senhora presidente como retrato como reflexo deste julgamento mas como luz como um farol a guiar a jurisprudência nacional e não podemos ouvidar que agora neste exato momento o nosso direito positivado traz um direito objetivo da parte então eu não acho que não é difícil decotar são momentos diferentes até então necessidade de um pedido expressa daqui para frente não há a lei já dispõe dessa forma eu compreendo a posição de vossa excelência mas acho difícil estabelecer uma tese quanto algo que não foi debatido não foi nem discutido senhora presidente me permita eu compreendo a preocupação do ministro Cássio também compreendo e é relevante eu compreendo porque o ministro Cássio está preocupado em que nós não estabeleçamos um conflito entre a tese e a lei agora vigente quer dizer hoje nós temos uma lei que garante esse direito subjetivo aos réus então essa tese segundo estou entendendo ela está valendo para os casos anteriores a vigência dessa lei porque se forem durante a vigência ou a partir da vigência dessa lei não haveria necessidade de fazer uma tese de se uma tese não é isso? exato se me permite ministro Ricardo Evandro Alves com essa observação que a vossa excelência fez se a vossa excelência puder encaixar nos casos anteriores a lei tal deve haver pedido expresso para esclarecer essa decisão e essa preocupação eu só quero entender também fica muito difícil acho que tanto para mim como para o ministro Nunes Marques que era presidente fazer uma explanação a respeito logicamente de todos os debates que já existiram em torno do tema a preocupação me permite aderir a relevância da preocupação trazida pelo ministro Nunes Marques a grande questão é se nós entendermos que isso que é essa tese que reflete aquele momento ela não adentra nas novas perspectivas normativas a questão para mim está resolvida ministro André Mendonça de fato talvez não houvesse uma necessidade ou houvesse uma necessidade de um pequeno esclarecimento apenas decotando salvo mudança legislativa posterior ao momento do julgamento algo nesse sentido mas da minha parte havendo essa separação de realidades distintas e mundos e tempos distintos para mim acho que a questão estaria vamos dizer assim insatisfeita uma última intervenção só presidente eu creio que não há dúvida quanto a relevância do que o ministro Nunes Marques traz a colação o que nós aqui estamos a debater é um texto de uma tese que faz sentido no contexto de um determinado processo esse tribunal em momento algum poderá se negar a deliberar favoravelmente a uma garantia que se estende por uma modificação legislativa superveniente e portanto se este tema se apresentar não há dúvida alguma que a partir da lei do pacote anticrime de 2019 a compreensão será de um direito subjetivo que independe da formulação expressa mas esse contexto STF fixa tese para orientar instâncias do judiciário em decisões sobre prazo de apresentação das razões finais por correus colaboradores e não colaboradores entendendo a importância e a relevância da observação a percepção que tenho é que acalma o debate que já se ouve nesse tema a fixação da tese tal como proposta pelo ministro Alexandre Moraes registrando esse debate como ficará na memória deste julgamento de hoje da tese para efeito da compreensão do sentido do alcance da tese ministro Luiz Fux é que dependendo da anuência do ministro Alexandre Moraes que foi o redator do acordo poderia ter dois itens o primeiro item havendo pedido expresso da defesa do momento processual da carta dos reais tem o direito de apresentar essas alegações dois esse precedente não se aplica às ações penais que se iniciaram após a lei tal que boa isso já resolve então nas ações penais anteriores a lei tal presidente duas questões ministro Alexandre de Moraes eu presidi a comissão dos juristas que apresentou esse projeto de lei e nós apresentamos exatamente porque já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal nós vamos andar em círculos aqui aqui foi uma decisão antes disso agora tem a lei já mas aqui foi antes obviamente se aplica anteriormente como nós vamos colocar um segundo item se nós nem discutimos a lei foi objeto de debate e sempre poderá haver uma posição colocar dessa forma ministro Alexandre nós já aqui aqui nos debates já ficou claro isso mas colocar uma tese do que nem foi discutido porque nem existia começa a não ser uma tese do julgamento a tese é aquele enunciado que nós tiramos a partir dos debates e do julgamento se nós vamos incluir algo que foi editado posteriormente ao julgamento aí nós vamos estar meio que legislando e não editando uma tese do que foi discutido mas até pelos próprios debates acho que ficou claro isso mas presidente me permite me permite mais uma intervenção eu acho que a manifestação do eminente ministro Cássio realmente me fez refletir um pouco mais verticalmente sobre essa questão o que nós quisermos dizer ao examinarmos aquele processo e concluir em termos de uma tese é o seguinte que são nulas as manifestações das defesas apresentadas após aquelas veiculadas pelos colaboradores é isto que é quer dizer se nós olharmos retrospectivamente toda vez que nós temos uma alegação final que foi apresentada depois daquela que foi enfim manifestada nos autos pelos colaboradores nós estamos diante de uma nulidade insanável isso que nós decidimos daqui para frente a questão está resolvida ministro Ricardo Lewandowski ministro Lewandowski esse foi exatamente o debate que nós tivemos e prevaleceu a ideia da necessidade do pedido expresso o que o ministro Castro traz a colação e com razão é que a partir da lei do chamado pacote anticrime ou seja 2019 o que se denomina que pedido expresso passa a ser um direito subjetivo de apresentação independentemente da postulação ministro Edson Fachin eu creio que está nítido que a observação feita por sua excelência integra esse julgamento mas não integrar a tese porque ela é fiel ao que foi julgado mas fica nítida a questão de que a partir de 2019 onde se lê pedido expresso lê esse pedido agora dispensar o pedido isso não pode ser porque reabrimos o julgamento o que nós verificamos dos casos ministro Lewandowski cito de lembrança é o seguinte acusação e defesa apresentam o pedido de alegação final no momento apropriado do ponto de vista processual só que o que os juízes faziam ouviam primeiro os colaboradores depois as defesas sempre houve um pedido expresso eu duvido que alguma defesa técnica tenha deixado de fazer um pedido expresso nos autos para apresentar as alegações finais o que houve de fato e isto foi realmente algo STF fixa tese para orientar instâncias do judiciário em decisões sobre prazo de apresentação das razões finais por correus colaboradores e não colaboradores o juiz abria a vista para as alegações finais primeiro para a acusação e depois para a defesa toda a defesa e vários advogados não impugnavam isso eles apresentavam normalmente apresentavam inclusive antes do colaborador o prazo para a defesa era conjunto sim e o advogado apresentava normalmente alguns advogados naquele momento e aí é o momento processual adequado o juiz abriu vista para a defesa ministro Alexandre de Moraes eu só quero falar após o delator e o juiz indeferia e o que nós discutimos muito aqui foi exatamente o advogado que não pediu que aceitou o prazo conjunto e se manifestou não fez pedido expresso ele não tem o direito a nulidade isso que nós discutimos foi uma longa discussão mas foi vencedor esse posicionamento é isso ministro Alexandre de Moraes eu peço a vossa excelência a gentileza de fazer a leitura da tese que está a propor para que eu colho o voto de todos obrigado presidente havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado CPP artigo 403 e lei 8038 artigo 10 os réus tem o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade 10 é o 10 ou 11 11 é que eu lembrei de cabeça agora para aderir a sugestão do ministro Ricardo Lewandowski então artigo 11 da lei 8038 8038 que rege o STJ e o Supremo Tribunal Federal na ação penal colhe os votos ministro André de acordo senhora presidente ministro Nunes Marques após os debates e a construção que foi feita ficou muito claro eu estou de acordo também obrigada ministro Edson Fachin ministro eu também estou de acordo só faço aqui uma observação sobre a lei nova que diz assim barágrafo 10a em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de se manifestar após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou a lei é bem clara é um direito e portanto pode ser exercido se não for exercido não gera nulidade é uma oportunidade se não quiser exercer não exerceu mas esse é um outro debate está garantido esse é um outro debate seguramente vai ser travado não, não, não é apenas para dizer que a preocupação do ministro Castro é pertinente e eu acho que já está explícito da lei não precisa pedir mas se não exercer o direito também não tem nulidade certo mas a vossa excelência apoia a tese acompanha a tese ministro Fux eu também acompanho a tese até porque ela se salva na medida de que tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício não impede a iniciativa da parte então não vai haver nulidade nenhuma porque como já está prevista a lei se o juiz não se manifestar a parte pode oferecer o pedido se a parte oferecer o pedido a lei garante esse oferecimento sem independentemente de requerimento então eu quer dizer constando todo esse debate também que o ministro Castro trouxe ao lume muito bem próprio me fez refletir também eu concordo absolutamente integralmente com a tese do ministro Alexandre o ministro Dias Toffoli nos comunica teve que se afastar uns minutos que já acompanhou e continua acompanhando o ministro Alexandre de Moraes ministra Carmem Lúcia ministro Lewandowski com os esclarecimentos que foram feitos agora em plenário eu acompanho a tese ministro Gilmar Mendes eu também acompanho a tese e proclamo que foi aprovada a seguinte tese havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado entre parênteses CPP artigo 403 e lei 8038 de 90 artigo 11 os réus tem o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores sob pena de nulidade julgamento encerrado que bom né dois anos conseguimos quem sabe só para ouvirmos o relatório e já sinalizarmos aos advogados o próximo feito vou apregoar até porque esse processo tem uma peculiaridade que nós o nosso o relator já se aposentou então nós não teremos leitura do relatório eu vou fazer e aí então suspendo para que ouçamos as sustentações orais após o intervalo apregou o recurso extraordinário 1 milhão 276 mil 977 procedente do distrito federal sobre a relatoria então do ministro Marco Aurélio em que recorrente o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Vanderlei Martins de Medeiros e recorridos os mesmos esse feito diz com o tema 1.102 da repercussão geral possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29 incisos 1 e 2 da lei 8.213 barra 91 quando mais favorável ministros julgam processos sobre a possibilidade de benefício previdenciário incluindo contribuições anteriores a julho de 1994 o regime geral de previdência social antes da publicação da referida lei 9.876 de 99 ocorrida em 26 de novembro de 1999 há 10.417 casos sobrestados e o feito diz com as ODS 10 redução das desigualdades e 16 paz justiça e instituições eficazes o julgamento foi iniciado em sessão virtual com o seguinte registro após o voto do ministro Marco Aurélio relator que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte tese tema 1.102 da repercussão geral aspas na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral da previdência social até o dia anterior a publicação da lei 9.876 de 1999 e implementaram os requisitos para aposentadoria na vigência do diploma aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29 incisos 1 e 2 da lei número 8.213 de 1991 quando mais favorável que a norma de transição e registra-se na ata os votos que se sucederam mas posteriormente houve pedido de destaque pelo ministro Nunes Marques o que enseja a renovação do julgamento e por isso eu fico isso ocorreu na sessão virtual de 4 de junho de 2021 a 11 de junho de 2021 oportunidade em que até houve pedido de vista do ministro Alexandre mas uma vez devolvida devolvida o pedido de vista por sua excelência houve pedido de destaque vamos retomar o julgamento a começar pelas sustentações orais tão logo encerrado o nosso intervalo regimental suspensa a sessão